Fala pessoal, tudo bem? Mais uma questão aqui de matemática financeira, hein? Aqui é a própria Alexandra Maia. Foca na aula! Olha só essa questão, pessoal. É da FGV, é mais antiga, então a gente não consegue identificar o ano, tá bom? Mas é das questões de vestibulares antigas da FGV de São Paulo. Um vidro de perfume é vendido à vista por R$48,00 ou a prazo em dois pagamentos de R$25,00 cada um. O primeiro no ato da compra e o outro um mês depois. A taxa mensal de juros do financiamento é aproximadamente igual a... E aqui as alternativas. Então vamos parar pra pensar, ó. O vidro de perfume à vista é R$48,00. Bom, a pessoa pode pagar a prazo em dois pagamentos. Nesse caso vai ter juros, certo? Como a questão não fala, é juros compostos. Geralmente quando é juros compostos a questão não vai falar nada pra você. Quando for juros simples a questão vai deixar clara pra você. E aí olha só, se ele paga R$25,00 à vista no ato da compra, o primeiro pagamento é no ato da compra, então a gente tem que avaliar o seguinte, quanto que vai sobrar pra que a outra parcela fique R$25,00. Então por exemplo, ele é R$48,00, mas ele vai pagar R$25,00 no ato da compra. Então qual que é a parcela que ele financiaria no caso, né? Que ele vai pagar posteriormente. É sobre essa parcela que vai incidir os juros. Então vai sobrar R$23,00. Esse é o valor que ele vai deixar de pagar e sobre o qual vai incidir juros. Então vamos lembrar a fórmula de juros compostos. A fórmula de juros compostos é o montante, que é o capital mais os juros, é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao prazo. Veja bem, qual que é o capital sobre o qual vai incidir os juros? É R$23,00, que é o quanto falta pra ele quitar a dívida, certo? Esse é o capital sobre o qual vai incidir os juros. Então no lugar do capital a gente vai escrever R$23,00. Qual que é o montante? Quanto que ele vai pagar ao final desse prazo? Aqui já tá falando. Não são duas parcelas de R$25,00? A primeira foi paga no ato da compra e a segunda um mês depois. Então o montante, que é o que ele vai pagar com os juros, é R$25,00, certo? Aqui é a taxa que a gente vai descobrir, que é o I. Observe o seguinte, na fórmula a gente sempre encontra a taxa em decimal. Então no final você tem que multiplicar por 100 para encontrar a taxa em percentual. E o prazo que incidiu sobre a dívida, né? Quanto tempo que ele ficou sem pagar? Então, por exemplo, ficou um valor de R$23,00 para ele pagar um mês depois. Então o prazo é um mês. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Essa equação aqui, em vez de eu escrevê-la dessa maneira, eu vou escrever como se eu estivesse lendo daqui para cá. Porque como é uma igualdade, não vai fazer diferença. Como a variável tá aqui, eu quero deixar a variável à esquerda. Então, ó, 23 que multiplica 1 mais I. Como tá elevado a 1, pode deixar 1 mais I mesmo. É igual a 25. Bom, eu quero encontrar o valor de I. Então esse 23 tem que ir para o outro lado dividindo. Então vai ficar 1 mais I. Ele tá multiplicando, ele passa dividindo. 25 dividido por 23. E aí agora a gente tem que fazer a conta, tudo bem? Então vamos fazer a conta aqui num cantinho, olha. 25 dividido por 23. Então como é que vai ficar isso? Olha, 25 dividido por 23, tá? 1. 1 vezes 23, 23. E aí a gente subtrai e vai ficar 2 aqui, tudo bem? Bom, aí eu tenho que continuar dividindo. Então eu tenho que acrescentar um zero aqui e uma vírgula aqui. Eu posso dividir 20 por 23? Não, ainda é pequeno. Então eu tenho que acrescentar outro zero aqui e um outro zero aqui, tudo bem? 200 dividido por 23, isso daqui vai dar quanto? 9 vezes 3, 21 vai 2. Não, 9 não vai dar certo, tem que ser 8. 8 vezes 3, 24 vai 2. 8 vezes 2, 16 com 2, 18. Então vamos subtrair isso aqui. 10 menos 4, 6. Aqui ficou 9 menos 8, dá 1. E 1 menos 1 vai dar zero. Bom, aqui não dá para dividir. Então vamos acrescentar mais um zero aqui. 16 dividido por 2, dá 8. Mas o 8 não vai dar certo, porque 8 vezes 3 é 24, vai 2. Não vai dar. E o 7? 7 vezes 3, 21, vai 2. Também não vai dar, tem que ser 6. 6 vezes 3, 18. Vai 1. 6 vezes 2, 12 com 1, 13. E isso aqui, 10 menos 8, 2. 5 menos 3, 2. E aqui vai dar zero. Bom, acrescentando mais um zero aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar. É 22. 8 vezes 3, 24. Vai 2. 8 vezes 2, 16. Não, vai ter que ser o 9, né? 9 vezes 3, 27. Vai 2. 9 vezes 2, 18. Com 2, 20. Então, como que vai ficar? 10 menos 7, 3. Isso daqui vai dar 1. Bom, com esses casos decimais aqui, a gente já consegue encontrar o valor. Então, como que ficaria aqui, olha? 1 mais i é igual a 1,0869. 1,0869. Esse 1 tem que passar para o outro lado subtraindo. Então, o i é igual a 1,0869 menos 1. Então, 1 vírgula alguma coisa menos 1 vai dar o próprio valor em decimal. Então, o i é 0,0869. Mas lembra que está em decimal. Então, a gente tem que multiplicar por 100. Então, quem que é a taxa? A taxa é o 0,0869 vezes 100. Para isso, é só a gente andar com a casa decimal duas vezes. Não é que eu estou multiplicando por 100. Então, eu tenho que andar 1, 2. Então, é 8,69%. Que dá aproximadamente, então, 8,7%. Letra C. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se tiver alguma outra sugestão, deixe nos comentários também. Para ampliar o número de soluções. E aí, gostou da aula? Curta, compartilhe, se inscreva. Acompanhe tudo o que está acontecendo no canal. E nos vemos na próxima aula. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.